Olá meus amigos, Chef Cláudio Arruda com vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz essas barrinhas lindas de chocolate com o chocolate da Doceiro. Então eu pra isso eu vou precisar de chocolate branco da Doceiro, ele já vem ralado, tá? Prontinho pra gente derreter. E eu vou precisar também do chocolate preto da Doceiro e também já vem ralado pra mim. Olha aqui, também já vem ralado. Esse é o leite, eu tenho o chocolate ao leite, eu tenho o meio amargo e eu tenho o branco. Mas eu vou usar hoje pra minha receita só o ao leite e o branco. Vamos derreter então. Pra derretimento deles é só levar ao microondas de 30, 30 segundos e ir mexendo até eles ficarem derretidos. Então pessoal, fizemos o derretimento e aí nós vamos agora só jogar ela aqui. Só joga ela aqui pra depois a gente tabliar, tabliar ela, tabliar, acho que é o nome da palavra certa. Eu não me lembro disso aqui, acho que é tabliamento de chocolate, se mal eu me engano. Eu faz tempo que eu não mexia com chocolate. Mas se mal eu me engano é tabliamento de chocolate. Então a gente põe aqui o preto, vamos no branco. O branco também tá derretido já. Vamos colocar o branco aqui também. E vamos lá. Fizemos isso, espalha bem. Espalha bem. E é muito importante, por isso que é bom fazer numa folha de teflon dessas mantas de churrasco. Por quê? Porque nada gruda e você terá um tabliamento bem legal, entendeu? Você vai ter ele escorrendo. E aí eu gosto muito de fazer essa jogada do branco com o preto brincando com as cores, tá vendo? O branco, deixa eu espalhar um pouco mais do branco também, ó. Deixa ele bem fininho, tá gente? Eu gosto de deixar ele bem fininho. Aqui em casa já tá com o ar-condicionado ligado e aí já vai começando a esfriar o chocolate. Vai começando a esfriar. Mas não tem problema, a gente vai tentando trabalhar. Então, ó, vai batendo bem, deixando ele bem fininho. Esse é o segredo. E aí, olha a novidade, gente. Eu vou pegar o meu chocolate formiável da Doceiro. Então eu vou pegar o preto aqui, ó. Porque ele vai ficar umas texturas, você vai ver, vai ficar umas texturas diferentes. Uns desenhos diferentes dentro do meu chocolate branco. E no preto eu ponho o chocolate branco. Então no branco eu pôs o chocolate preto, no preto eu ponho o chocolate branco. Gente, ó, só botar aqui a bisnaga, que depois nós vamos brincar com ele, ó. E aí, com o auxílio de um palito, ou eu gosto muito de trabalhar com o rachi. Mas se você não tiver, pode ser um palito mesmo, ó. Você vai puxar, tá vendo, ó. Você vai puxar o branco, melecando ele, ó. Pra fazer os efeitos, tá vendo, ó. Ó, ó. Brinca bastante com ele. Porque esses efeitos vão dar uma textura no chocolate toda diferenciada. Vocês vão ter um chocolate, ó. Pode puxar pra lá, pra cá, ó. Pode vir aqui com o branco e puxar ele mais pra lá, ó. Eu gosto de brincar bastante. E ter bastante texturas. Eu tenho uma textura mais puxada pro cremoso, que vai ser o chocolate que eu coloquei forneável. Tá? E eu tenho uma textura puxada também pro branco, é... Pro crocante, que vai ser o chocolate depois que eu joguei ele. Se quiser, pode até jogar um pouquinho também, ó. De chocolate branco aqui em cima, ó. Do preto. Pra dar uma coloração até melhor, ó. Ó. Uns efeitos mais bonitos, ó. Olha. Que coloração linda. E agora, a novidade final. Eu vou jogar mix de castanhas da Ibirá. Então, eu vou pegar os mix de castanhas da Ibirá. Vou jogar aqui. Que vão me dar... Eu fiz um pralinê com eles, tá? Peguei um mix de castanhas. Misturei com açúcar e fiz um pralinê. Eles vão dar todo um efeito. Gente, eu vou pegar cranberry aqui, ó. Eu adoro cranberries. E a hora que elas grudam no chocolate, elas ficam lindas, 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 lindas. Olha, gente. Olha que texturas lindas. Vamos levar lá pra gelar e daqui a pouco eu vou cortar pra vocês verem. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.